Mais uma TV, China Produções, o garoto é xixi Equipe New Reg News, a top do reggae Pelo que eu tô vendo, tu picou por baixo A vida de Instagram, acho que deu errado Eu já sabia, era questão de tempo pra voltar por cima Eu fiquei calada, só esperando o momento exato Vai me ver curtir, vai me ver beijar Fica caladinha, se prepara pra chorar Pelo que eu tô vendo, vou pegar o universo Aprende a respeitar, sou eu quem não te quer Vai me ver curtir, vai me ver beijar Fica caladinha, se prepara pra chorar Vou pegar o mundo, vou pegar o universo Aprende a respeitar, sou eu quem não te quer Equipe New Reggae Music, a equipe mais atualizada Equipe New Reggae Music, a equipe mais atualizada Eu já sabia, era questão de tempo pra voltar por cima Eu fiquei calado, só esperando a me doezar Vai me ver com sim, vai me ver beijar Fica calandinho, se prepara pra chorar Vou pegar o mundo, vou pegar o universo Aprende a respeitar, sou eu que não te quero Vai me ver com sim, vai me ver beijar Fica calandinho, se prepara pra chorar Vou pegar o mundo, vou pegar o universo Aprende a respeitar, sou eu que não te quero Dançando com mais uma dele China Produções Esse garoto é show Equipe Niu Reggae Music, a tope do reggae